Na Dega Brasil você encontra o maior número de rótulos em bebidas quentes nacionais e importados, destilados, vinhos, frisantes e champanhes. O melhor preço e condição para bares e restaurantes, casamentos, aniversários e eventos. Bebidas sob consignação. Venha nos fazer uma visita em uma de nossas lojas. Atendimento personalizado. A Dega Brasil em três endereços. Mercado Municipal BR-116 e Champanhar. Mercado Municipal BR-116 e Champanhar.